Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no dia de hoje. Bom, primeiramente eu quero pedir para você dar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Assim vai ajudar muito o nosso canal a crescer muito mais. Bom, então antes de mais nada eu quero pedir para você assistir o vídeo até o final, porque eu tenho uma grande surpresa para você, então não deixa de assistir o vídeo até o fim, tá bom? Você vai se arrepender se não ficar até o final, então é uma grande surpresa e vou ficar muito feliz se você ficar até o final do vídeo, tá bom? E outra coisa, eu tenho uma surpresa muito especial, essa eu vou te revelar agora. Eu quero te convidar para você fazer o nosso curso, se inscrever no nosso curso de salgados gratuito. É totalmente gratuito, é só você clicar aqui no link abaixo do vídeo na descrição para você se cadastrar e você aproveitar para você desfrutar de todos os benefícios do nosso curso, tá bom? É gratuito. Bom, então vamos lá para a receita? E agora vamos aos ingredientes. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de sal, 30 gramas de fermento biológico, 3 colheres de açúcar, 1 xícara e meia de água morna, 2 colheres de óleo, 2 colheres de margarina, gema de ovo. Bom, e agora a gente vai para o modo de preparo. Bom, então em um recipiente grande você vai colocar a farinha e o sal, tá bom? Depois você vai misturar e depois você vai reservar, tá bom? Então, em um pote menor você vai adicionar o fermento e o açúcar, muito importante isso. Depois você vai misturar até dissolver o conteúdo, tá ok? Adicione o óleo e meia xícara de água morna ao fermento dissolvido no açúcar. Depois você vai juntar essa mistura, a farinha e acrescente uma xícara de água morna que sobrou, tá bom? Depois você vai acrescentar a margarina em temperatura ambiente. Depois você vai mexer até obter uma massa homogênea. Depois você vai transferir para uma superfície plana para sovar a massa por aproximadamente uns 5 minutos, tá bom? E um recipiente maior você vai deixar descansar por aproximadamente 50 minutos, coberto por um pano para que dobre de volume, tá ok? Depois divida a massa em duas partes, com a primeira metade faça 5 bolas de massa de aproximadamente 100 gramas e abra com o rolo de massa e modele a seu gosto. Sabe aquelas... é assim que você vai fazer. Modele a seu gosto, tá bom? Adicione o recheio de sua preferência e depois pincele com a gema de ovo por cima da massa para dar o brilho, tá ok? Olha, vai ficar uma delícia essa receita, tenho certeza. Bom, então essa foi a nossa receita de como fazer salgado assado. Espero que você tenha gostado. E agora eu vou revelar para você o segredo que eu ia te contar no final do vídeo. Olha, nós estamos com o nosso curso gratuito de salgados, tá bom? Para você participar é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição. É totalmente gratuito, é um site, está muito bonito a nossa área de membros e eu estou esperando você lá, tá bom? Eu quero te ver lá na nossa área de membros e para desfrutar de todos os benefícios do nosso curso de salgados, tá bom? As melhores receitas de salgados. Tenho certeza que você vai gostar muito desse presente aí que a gente fez com muito amor e com muito carinho, com muita dedicação. aí para vocês que curtem o nosso canal, tá bom? Então era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!